Super Norte 2017, opa! Especial Super Norte aqui da RBA TV, toquei com Gilberto Monteiro. Gilberto, representa os produtos tanque e o tanque chegou pra ficar mesmo. Quatro anos no mercado, ainda é um bebê, mas tá a cada dia que passa se consolidando ainda mais, né Gilberto? Com certeza. O tanque hoje veio com uma diversidade muito grande no nosso mix, né? Hoje a gente tem produtos de casa, de limpeza de casa, banheiro, cozinha. E fora os alimentos enlatados, conserva enlatadas e a parte nossa de cereais, né? Que nós mesmos empacotamos dentro do estado e a tanque, além disso, ataca os principais supermercados e mercadinhos de bairros. Então em todo lugar, médio varejo, mercadinho, supermercado, você vai encontrar a linha tanque. Hoje o tanque detém quantos produtos da marca? Hoje a linha tanque com 146 itens, a nossa tendência é crescer mais, chegar aos 200 itens, atacar todos os departamentos de cada supermercado. Essa linha aqui é a linha pra dona de casa, né? Pra limpeza, pra dona de casa. O que a gente tem aqui pra botar pro pessoal de casa? Essa é a linha de limpeza da tanque, da dona de casa, da cozinha ao banheiro. O que a gente vai encontrar? Água sanitária, nosso amaciante, nosso detergente em pó, nosso que é o lava-roupas, nossa lã de aço, nosso limpa-alumínio, nossas barras de sabão. Caramba, legal, bacana. Tem o lava-louças também, né? O detergente em pó. Lava-louças e nossa linha de desinfetantes, com papel toalha e guardanapo de papel. É uma linha muito grande, nossos limpadores perfumados são excelentes, cheiros muito bons. Perfuma a casa mesmo do nosso consumidor final. E o que é bacana também, além de ser um produto refinado, custo-benefício, tanto pra quem compra, quanto pra quem revende, né? Pra quem compra, quem revende, é sensacional, né, Gilberto? Com certeza. Hoje a Tant se proporciona vender no nosso mercadinho de bairro, na loja de conveniência, com preços acessíveis, pra chegar no consumidor final, preço muito bom. Vamos mostrar um pouco desses Tant que estão ditadindo. E deixa eu ressaltar uma coisa também, gente. Todos os produtos que estão aqui em exposição, tudo que você tá vendo aqui do Tant vai ser doado pra instituição de caridade no final da feira. Que legal isso, né, Gilberto? Com certeza. A nossa parte social, né, o serviço, a oportunidade com nossos clientes e consumidores. Nós vamos também doar todos os nossos produtos no final da feira, uma instituição de caridade escolhida pela Aspas. Muito bem, vamos mostrar. Mostra o Tant que cara. Magela sendo embaixo. Vamos lá, vai! Tant que cara. Magela sendo embaixo.